Não é fácil quando você sente um pouco de pus Você tenta levantar, mas é a dor que te conduz Então você sai e vai pro médico Achando que é gripe, vai melhorar Ele pega um facão, te dá um tapa na cara E fala que vai ter que amputar E corta teu braço, e corta teu outro Arranca tua perna e você vira um tronco Arranca teu pescoço, puxa teu cabelo Te força no boqueque, você vira um cílio Que médico é esse? Eu tô apaixonada Gostou de mim? Ah, do jeito que eu sou Apenas um tronco e um cílio Igual ao meu amor Essa história é verdade, eu não invento E tudo começou por causa de um movimento E ela tava ali, e tava tão de bobeira E de repente eu li pra ela, tinha uma mosca varejeira Não era uma mosca, era um brigadeiro Aquela micose No seu corpo inteiro Mas coisa assim Eu fui à igreja Pra tentar me batizar Quando o padre me olhou, ele Começou a chorar Tacou a gobenta Queimou o meu olho Cortou o meu braço Arrancou o meu cu Me beijou de língua Arrancou os meus ovos E hoje eu tenho a pena de urubu Mas eu tô feliz Porque eu sou feliz O coração é que importa Não importa o darim Perdi a minha cara Perdi o meu tronco Meu nome hoje é apenas Menina Vertebra Menina Vertebra Amém.